Fala, rapaziada! Beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Cê, já sei, já sei, tô sumido, não gravo faz um tempão, mas... E sabe que não, cara? Continua aí, continua aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like aí e bora pro vídeo, rapaziada! Valeu! E aí, galera aí que não sabe que eu não tenho postado nada nas redes sociais, galera, tem uma parada aqui pra mostrar pra vocês, vocês vão gostar! Vem comigo! Pra quem não sabe, eu tenho um cachorrinho, o nome dele é Bob, vou mostrar ele aqui pra vocês, é ele ali, ó! Vou mostrar ele pra vocês. Ei, Bob! Oi, filho! Esse daqui é o Bob, galera! Aqui, filho, ó! Aqui! Pra quem não sabe, o Bob é um Shih Tzu, da raça Shih Tzu, um cachorro super amigável, cara! Um cachorro muito bonzinho de se lidar, muito gostosinho, hein? Ele é, filho! O pai dele é meio doido, o pai dele aperta ele, amassa! Né, filho? Vamos, agora o que eu quero contar pra vocês, rapaziada! Tá, Bob? O que eu quero contar pra vocês é que o Bob é papai, galera! O Bob teve seus filhotinhos, os filhotinhos dele nasceram, estão aqui mamando, já vou mostrar pra vocês. Pra vocês que vão perguntar onde eu tô aqui, isso daqui é o quartinho, que eu não sei o que eu vou fazer antes, eu vou fazer um lugarzinho pra eu fazer vídeo, por enquanto tem uma luminária ali, acesa, porque os cachorrinhos estão aqui dentro, vou gravar aqui assim, pra vocês não verem ainda. Aí, quando eu apago aqui, ó, ela fica acesa e ilumina bem o quartinho, tá vendo? Não fica tão escuro, então dá pra ele se virar pra achar o lugar onde eles vão mamar, essas coisas. Então, sem enrolação, vou mostrar pra vocês o filhotinho do Bob e, cara, é a coisa mais fofinha do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. Então, em 3, 2, 1... Em 3, 2, 1... O que é isso? O que é isso? É isso aí rapaziada, como vocês puderam ver, o Bob teve seus filhotinhos, eram 5, mas 2 infelizmente não sobreviveram, ficou só 3 mesmo. Mas cara, é a coisa mais linda, mais fofa do mundo. Essa daqui é Jade, o nome dela é Jade. Ela acabou fazendo cesárea, porque o primeiro filhotinho dela que ia nascer teve, eu não sei como foi, mas... Antes que você me pergunte se ela, se a Jade é minha, se a cachorra é minha, não é minha, é do meus padrinhos de casamento. Aí, eu não sei como foi exatamente, mas o primeiro filhotinho que ia sair dela, parece que já veio morto, não sobreviveu. Aí, tivemos que correr pra fazer a cesárea nela, né, antes que complicasse alguma coisa. E ela, então ela tá de cesárea, galera, ela tá operada. Então, por isso que ela tem que ficar quietinha no cantinho, amamentando. Ela tem que fazer o mínimo de esforço possível. Então, tá tudo aqui, tá o bebedouro aqui perto dela, tá a comidinha dela aqui atrás também. E o mínimo de esforço possível, porque ela não pode, porque ela tá com um ponto na barriga ainda. Cara, é muito bonitinho, amando, cara, muito bonitinho. Deixa eu aproximar aqui. É muito bonito. Então, é isso daí, rapaziada. Um vídeo aqui no canal, deixe seu like aí, comenta se você também tem seu cachorrinho, seu bichinho de estimação aí. Comenta, deixa aí pra gente nos comentários. Se inscreva no nosso canal. Não deixa de perder nenhum vídeo que vai sair aqui. Eu vou tentar postar um vídeo toda semana, pelo menos toda semana, né, rapaziada? Porque eu não tenho muito tempo, porque, pô, pra quem não sabe, eu também trabalho, eu tenho outro emprego. Então, puxa bastante meu tempo, eu fico sem tempo de gravar, mas, quando vier pra gravar, eu vou estar gravando pra vocês. Então, não perca nenhum vídeo. Se inscreva aqui embaixo. Deixa o seu like. E ativa o sininho pra receber todas as notificações assim que sair vídeo novo. E é isso aí, rapaziada. Valeu. Fui.